Nada na mão, nessa também Nós temos mágica para fazer Assim é vida, olhe pra ver Milhares de sonhos, só pra sonhar Viragens que não se pode tocar Numa pração de um segundo Qualquer emoção agita o mundo É fantástico, da idade da pedra A homem de plástico, o show da vida É fantástico É fantástico, é fantástico É fantástico, é fantástico